O programa Corota na TV está na Travessa da Cerâmica, estamos no bairro Novo Areal. Vemos até aqui porque ontem nas redes sociais, no grupo JM, um colega nosso, o senhor Raimundo, mais conhecido como Galego, que mora aqui, ele colocou a imagem de um cidadão de mais de 70 anos deitado em uma rede. A imagem viralizou no grupo de WhatsApp e chamou a atenção devido à situação que o senhor Adão Cardoso vive aqui em sua casa. Ele mora nessa casinha. Ele deu derrame há muito tempo e desde então está aqui deitado na rede. O que ele quer é apenas se locomover pela casa e em frente à sua residência. Para isso, necessita de uma cadeira de rodas. O programa Corota na TV entrou em contato com a máster promotora, com o Paulo Santana, para ver se pudesse ajudar nessa situação. O Paulo disse que sim. E hoje viemos até aqui na casa para fazer a entrega da cadeira. Domingos, qual é o problema do seu pai, Domingos? Rapaz, ele já estava se sentindo mal. Ele já se sentia mal, como eu lhe falei agora, sobre esse lado dele aí. Aí quando foi um dia de manhã, eu esperei ele abrir a porta, aí ele não abriu. Aí eu chamei, chamei, aí ele falou. Ele já estava no chão ali, ó. Ele caiu da rede, aí não levantou mais. Aí ficou assim, ó. O jeito que está aí. Um derrame pode ser? Pode ser. Eu acho que sim. Foi levar ele na roupa, o pessoal falaram que é isso. Derrame. Para andar com ele aqui, a dificuldade é muito grande, né? Para locomover ele. Aqui é. Para andar com ele. Só quando tem um rapaz aí que me ajuda, nós leva na... Bota na cadeira para tomar banho. Aí torna a trazer de novo, porque ele não anda de jeito nenhum. Ele não segura afirmado na cadeira. Não senta. Ele não senta, não. Só senta quando nós senta. O Galega é do JM, do grupo JM. Mora aqui perto, viu a situação dele, registrou uma foto e pediu uma ajuda, não é isso, Galega? Certo. É isso. Então, nós viemos fazer uma visita a ele. Eu e o irmão, nós viemos fazer uma visita. Nós vimos a situação dele aí, né? Ele, até a senhora, a esposa dele, né? Estava falando que para botar ele na cabeça dele, tinha muito trabalho. Estava com dor nas costas. Nas costas, isto, né? Nas costas. E ele disse, tá certo, porque eu quero dar uma volta, andar de tardezinha pelo terreiro da casa aqui, né? Isto, pelo terreiro da casa. Eu disse, não, vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Agora deu certo. Eu agradeço o Paulo também aqui, né? Que veio aqui, trazer a cadeira para ele, você também. E todos que estão entrando aqui no meu PV também, para fazer o quê também? A cesta. Ajudar, né? A cesta. Nas fraldas também, né? Nós estamos aí. Nós ficamos sabendo do caso do seu Adão, né? Através das redes sociais. E hoje eu vim fazer essa doação em nome da Máster Promotora, que também eu represento. E eu sei quanto é importante, o quanto é importante uma cadeira dessa. Eu olhei um amigo dele relatando, e o filho também, que o sonho dele é olhar o terreiro da casa, né? Se locomover ao redor da sua própria casa. A gente sabe a situação dele e tantos outros, iguais a eles, que existem em nossa cidade, que não tem esse simples gesto de chegar até a porta da rua, porque falta uma cadeira, às vezes uma muleta. E hoje nós estamos aqui fazendo o bem para seu Adão, em nome da Máster Promotora, trazendo uma cadeira de roda para aliviar o sofrimento da família, que o peso se torna pesado na hora de colocar ele numa cadeira, e também para dar dias melhores para o seu Adão.